Queridos amigos e irmãos, sempre à luz da passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52, que nos narra a ida da família de Nazaré para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos. Vamos refletir hoje sobre a família como lugar da formação integral da pessoa. Quando falamos de formação integral, falamos do crescimento da pessoa em suas diversas dimensões, intelectual, afetiva, espiritual, física. A formação da pessoa hoje não é integral, mas fragmentada, gerando pessoas fragmentadas em uma sociedade fragmentada. Não se forma para ser pessoa humana, e sim para a técnica e para o mercado. Se o objetivo é formar um eletricista, pouco importa se tem autocontrole ou se é justo e bom. Importa que ele saiba distinguir os fios elétricos. A família está no centro desta lógica. Diz o Papa Francisco, os pais incidem sempre, para bem ou para o mal, no desenvolvimento moral dos seus filhos. Consequentemente, o melhor é aceitarem esta responsabilidade inevitável e realizarem-na de modo consciente, entusiasta, razoável e apropriado. Diz o Papa que é muito importante lembrar que a educação integral dos filhos é, simultaneamente, dever gravíssimo e direito primário dos pais. Não é apenas um encargo ou um peso, mas também um direito essencial, insubstituível, que estão chamados a defender e que ninguém deveria pretender tirar dos pais. A lógica de nossa sociedade individualista é, procure ser melhor que os outros, senão você não sobe na vida. Só se pode ser alguém respeitado com muitos títulos de estudo. Se vestir a roupa da moda, vai ser popular. Se não vencer no esporte, não vai ser ninguém. Com um corpo sarado, poderás ir longe. Mais dinheiro no bolso, mais felicidade. Se todos agem assim, então está certo assim. Tem valor quem aparece na TV. Para amar, precisa ser bom no sexo. E tantas outras coisas semelhantes a este. Como família, nós estamos preparados para lidar com essa mentalidade? É preciso saber discernir. Diz o Papa, os jovens devem poder dar-se conta de que são bombardeados por mensagem que não procuram o seu bem e o seu amadurecimento. Faz falta ajudá-los a identificar e procurar as influências positivas, ao mesmo tempo que se afastam de tudo o que desfigura a sua capacidade de amar. Como crescem os nossos jovens? Seu crescimento é humano, é integral ou apenas físico ou intelectual? Crescem também eles na graça? De que forma estamos educando nossos filhos? Com regras enormes a serem cumpridas ou pelo testemunho e diálogo que os ajudam a descobrir por si mesmos o caminho do bem. Aos 12 anos, o menino estava sujeito às leis do povo, assim no tempo de Jesus. A educação dos filhos era a responsabilidade do pai e da mãe. Deviam ensinar-lhes a sabedoria. É belo ver como Jesus cresce de forma integral. Não apenas em uma dimensão, mas em sabedoria, tamanho e graça. Eis o que é a formação integral da pessoa. Um filho deixado a si mesmo não consegue encontrar um centro para interpretar a sua própria vida. Os pais precisam se fazer próximos para ajudá-los com a palavra e o exemplo. E é urgente educar nossas crianças e jovens para as virtudes e para o desprezo dos vícios. Educar a desejar o bem, a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Sempre o Papa Francisco diz que a família é a primeira escola dos valores humanos onde se aprende o bom uso da liberdade. Há inclinações maturadas na infância que empregam no íntimo de uma pessoa e permanecem toda a vida como uma inclinação favorável a um valor ou como uma rejeição espontânea de certos comportamentos. Muitas pessoas atuam a vida inteira de uma determinada forma porque consideram válida tal forma de agir que assimilaram desde a infância, como até por osmose. Foi ensinado assim, isto é, o que me inculcaram, dizem. Exemplos e atitudes erradas dos adultos são facilmente absorvidas pelos jovens. Intolerância, palavrões, grosserias, mentira, preguiça, negligência, desperdício, vandalismo, injustiça. São alguns exemplos de atitudes que se tornam hábitos e que se tornam vícios e características na vida das pessoas. Por quê? Aprenderam lá atrás com seus pais e sua família. Sempre o Papa Francisco. A tarefa dos pais inclui uma educação da vontade e um desenvolvimento de hábitos bons e tendências afetivas para o bem. Não trata-se sempre de um processo que vai da imperfeição para uma plenitude maior. A formação moral deveria realizar-se sempre com métodos ativos e com um diálogo educativo que integre a sensibilidade e a linguagem própria dos filhos. Além disso, esta formação deve ser realizada de forma indutiva, de modo que o filho possa chegar a descobrir por si mesmo a importância de determinados valores, princípios e normas, em vez de lhes impor como verdades indiscutíveis. Nossa Senhora Mãe Amável, rogai por nós. Rogai para que permaneçamos fiéis ao projeto de Deus e animados na fé e sejamos testemunhas do amor de Deus. Nós te pedimos pelos nossos adolescentes e jovens para que com coragem assumam a própria vida, olhem para as realidades mais bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração livre. Acompanhados por guias sábios e generosos, respondam ao chamado que Jesus, teu filho, dirige a cada um deles para realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felicidade. Que os jovens saibam trilhar seus caminhos e fazer seus projetos sempre seguindo os passos deixados por Jesus, dando espaço ao amor de Deus em suas vidas. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.